Entre os dias 12 e 17 de outubro de 2021, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, esteve no Distrito Federal e no interior do Estado de Goiás, cumprindo extensa agenda de compromissos de representação da família imperial brasileira. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. É o governo federal dialogando com a Casa Imperial do Brasil para o bem dos brasileiros. Legenda Adriana Zanotto